A Amazônia oferece grandes contrastes. Às vezes é um moderníssimo navio motor equipado para manter-se em comunicação através do rádio e poder avançar seguro ao encontro das águas dos grandes rios Solimões e Negro na confluência em que se unem formando o fabuloso rio Amazonas. É sempre um raro espetáculo o encontro destas águas. Forças poderosas que lutam para predominar e acabam fundidas na cor de barro do rio Mar. Deixamos o confortável Lauro Sodré para tomar a rota do rio Purus e aqui vem o contraste. No impulso de uma chatinha de aparência preguiçosa, mas extraordinariamente versátil, navegamos pelos altos rios. O rio Purus atravessa a famosa região seringalista e caracteriza-se no verão pelos altos barrancos, onde ocorre constantemente o fenômeno telúrico das terras caídas. Os barcos regatões representam vida para a região. A viagem na chatinha, rio acima, é lenta, pouco mais de duas milhas horárias, mas possui o encanto de irisados crepúsculos. A chatinha eleva até o boi, que o mestre Cuca transforma em bifes, enquanto os passageiros da terceira selam o seu pescado. O convés é uma espécie de favela, cada um cuida de si. Aliás, nem todos. Figuras sofridas de nordestinos retornam aos seringais. Também as crianças, indiferentes aos dramas da vida. Dias exaustivos para vencer poucas milhas através deste rio de heróicos feitos, onde no passado os nordestinos viveram a epopeia do Acre. Às vezes o barranco revela o poder de destruição dos repiquetes, ou temporais, que caem como ciclone, arrasando tudo. Os dias transformam-se em semanas, num viajar tão lento que dá a impressão de um pesadelo. Tudo igual. A paisagem, o barranco, as casas flutuantes, as praias e até a gente a ribeirinha. 16 dias depois, chegamos a Tapauá. E por incrível que pareça, tínhamos navegado menos de 600 quilômetros, pois a chatinha devia fazer lenha amarrada nos barrancos. O trabalho é árduo, mas até crianças ajudam. Sítio bem supridos de lenha. Dois dias depois, andávamos a mendigar. Poucos, no Purus, dedicam-se ao corte de lenha, considerado não compensador. Felizmente, não falta disposição aos marinheiros. Todos de boa vontade, ajudados por humildes passageiros, fazem a lenha. Mas é óbvio, aqui está mais à mão, e quase sempre da pior qualidade. Reabastecida, a chatinha retoma o seu angustioso curso. O convés é uma babel, porém todos se entendem e até se ajudam nos longos dias deste enervante viajar. A água é o ambiente ideal do Amazônida, e o banho é um ritual, porém deste jeito quando em viagem. Na Amazônia Equatorial, a mulher é precoce. Esta banhista, apesar da aparência, tem apenas 12 anos, e representa bem o tipo ameraba da região. Vinte dias depois, alcançou-nos um rebocador. Havia muita carga aguardando transporte para o Acre. E foi bom, porque aproveitamos para deixar a chatinha com o seu terrível dilema. Fazer lenha, ou amarrar, aguardando a enchente. Agora, motorizados, vamos depressa, vencendo as águas do rio Purus. Amanhecemos em Lápria, a mais antiga comarca do Purus. A cidade possui uma população inferior a 3 mil habitantes, e vive ainda hoje costumes rotineiros. De boca do Acre, chegou a chatinha uruguaiana, com a missão de, em torno a viagem, empurrar no chifre, este é o termo, a carga geral retida no baixo Purus. Um bom comandante torna fácil uma tarefa difícil, mas uma embarcação a lenha tem que parar sempre para obter o seu combustível. E isto não acontece com a embarcação motorizada. Em breve, supera a chatinha acionada a lenha, deixando-a haver navios. A fauna ictiológica da Purus é extraordinária. O pescado é da melhor qualidade e de baixo custo. São deliciosos os tambaquis quando preparados em caldeirada, a moda amazonense. Graças a chatinha, o ribeirinho recebe dinheiro vivo. Verão forte, rio seco, águas escassas, são superados pela roda motora da chatinha. Mas a operação exige habilidade e muito esforço individual. O trabalho é duro, perigoso, próprio para gigantes. E vai lento, constante, vencendo palmo a palmo, até alcançar águas profundas, a ria livre e branca. 34 dias de viagem. Chegamos à Boca do Acre. Tínhamos vencido 2 mil quilômetros, fazendo em média 2 quilômetros por hora. Mas o poçante é rebocador, somente na próxima invernada. Boca do Acre é famosa no mundo pela sua borracha, a chamada Fina Acre. Carga desembarcada representa vida nos seringais. Sem alimento não há ouro negro, e sim fome e sofrimento. A tela de borracha é símbolo desta região. Sangue e vida da comunidade que um dia escreveu a heroica página da Revolução do Acre. Os domingos são festivos e dedicados ao senhor, especialmente quando o bispo visita o rebanho. A cidade situa-se à margem direita do rio Acre, junto à Foz, no rio Purus. Há um calor afetivo e um ritmo de brasilidade nesta pitoresca cidade fundada por nordestinos. A beira deste rio histórico, patrícios confiam nas soluções do governo e aguardam chatinhas motorizadas. Únicas capazes de manter o elo de brasilidade entre o litoral e os altos rios da floresta amazônica durante a estiagem. A beira deste rio histórico, patrícios confiam nas ruas da floresta amazônica durante a estiagem.